O que pinta de quente, pinta na tela da gente. Essa tempestade está cada vez pior. É a casa da Grace, eu acho que nós conseguimos. Olha, você pode fugir quando eu saltar. É, eu acho que posso fugir se ele não acordar. Gostaria que as rodas estivessem com as correntes. Não posso chegar mais perto. Temos que ir à pedra aqui. Ai, que noite escolheram para viajar. Entrem logo. Vamos. Gracie, essa é Cherry. Nós temos que achar o lugar para ela se esconder. Ela está sendo adotada. Sendo o quê? Ora, você sabe, adotada. É isso mesmo. Por um vaquero que está lá naquele ônibus. Ah, ele está dormindo. Eu só preciso ficar até o ônibus partir de novo. Eu sei que pode me esconder. O ônibus não vai partir. As estradas estão bloqueadas. Me mandaram segurar o ônibus aqui. O pessoal da estrada está em ação, mas pode levar o resto da noite. O resto da noite? Ei, motorista, nós não podemos demorar muito. Porque minha tia está à nossa espera, sabe? A gente não tem que acordar aqueles vaqueiros também? Bem. É, como faz frio. Mas olha só quem o vento trouxe. Oi, Grace. Quem são essas crianças? Estão viajando sozinhas? É, vão visitar a tia, hein, Helena. Elas vão, é, visitar a tia Grace. Esta noite, pelo menos. Todos vão visitar. As estradas estão bloqueadas. Todas elas. Ora, essa, mas que pena, hein? Que história de rapto é essa, hein, seu ônibus, hein? Agora, você está falando daquele vaqueiro? É. Ah, ele não vai raptar ninguém. Está dormindo. Ele pode congelar lá fora. Por que não vai acordá-lo? Não. Tchau.